Ex-vereador Gabriel Monteiro é preso e transferido para o presídio de Benfica. O ex-vereador Gabriel Monteiro foi transferido na manhã desta terça-feira, dia 8 de novembro, para o presídio de Benfica, na zona norte do Rio. Ele teve a prisão preventiva decretada na segunda-feira, dia 7, devido a um processo que ele responde por estupro. Ele se entregou na 77ª DP de Caraí, onde está preso. Antes de ir para a delegacia, ele gravou um vídeo em que nega o crime e diz que vai provar sua inocência. A decisão é do juiz Ruth Balti, da 34ª Vara Criminal do Rio. Monteiro foi levado por volta das 7 horas e 40 minutos. Ele foi retirado por uma porta lateral da delegacia onde estava detido. Ele ainda deve passar por exame de corpo de delito. O caso pelo qual o parlamentar responde teria ocorrido no dia 15 de julho, já depois da divulgação de outras denúncias contra ele, inclusive por estupro. Portanto, o pedido de prisão preventiva faz parte de um novo processo diferente, por exemplo, dos casos que foram analisados pelo Conselho de Ética da Câmara do Rio, que pediu a cassação do mandato do então vereador Gabriel Monteiro. Uma estudante de 23 anos afirma que conheceu Gabriel na boate Vitrine, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e de lá foi levada para a casa de um amigo de Monteiro, no Ujoá, na Zona Sul. Segundo a vítima, no local, Gabriel teria a constrangido a fazer sexo com ele com violência, passando uma arma no seu rosto, empurrando-a na cama, segurando seus braços e dando tapas na cara da vítima. A mulher contou na delegacia que Gabriel a empurrou para a cama, arrancou sua roupa e começou a se relacionar sexualmente com ela, de forma também violenta. Ela disse aos investigadores que Monteiro passou a interrogá-la e a cada resposta ou negativa ela ganhava um tapa no rosto. A mulher afirmou ainda que tentava se defender das agressões, mas o ex-PM lhe disse, se você continuar assim, vai ser pior, eu vou lhe espancar. Após isso, ela teria dito que parou de se defender e que começou a chorar. Na decisão, o juiz Rude Baldi também determinou que sejam apreendidos celulares e armas de fogo do acusado. O processo corre em segredo de justiça. Por meio de sua rede social, Gabriel Monteiro negou o crime e disse que vai provar sua inocência. Fiquei sabendo pela minha advogada que foi decretada minha prisão preventiva por um crime que eu não fui escutado na delegacia. Respeito às autoridades e por isso estou vindo aqui. Não fui conduzido pela polícia. Assim que fiquei sabendo, vim imediatamente me entregar para a justiça porque acredito nela e sei que minha inocência vai ser comprovada. Não só tecnicamente, mas também para que todo o Brasil, de forma que fique incontestável qualquer acusação contra mim, disse Gabriel Monteiro antes de se entregar. Gabriel teve seu mandato cassado no dia 18 de agosto após uma votação no plenário da Câmara por quebra de decoro parlamentar. Várias acusações foram feitas contra ele. Assédio sexual, moral e tentativa de estupro. Gabriel Monteiro também foi acusado de intimidações, agressões e de cometer crimes contra menores de idade. Nas denúncias analisadas pela Câmara, constam quatro acusações de mulheres que dizem ter sido estupradas. Ao menos três delas afirmaram que as relações começaram de forma consentida e passaram para uma situação de violência. Sempre que se pronunciou, Gabriel Monteiro negou os crimes. Legenda Adriana Zanotto